CKMC, Vagnão, Luz, a Lenda A senhora Revoada de quebrada Paredão estralando, já são duas da madrugada Gravisão batendo e as bebês jogando a raba Eu já tô bem louco, não quero saber de nada Nesse corpo gigante, hoje o nego se acaba Era mais gostosa pra eu arrastar pra casa Era mais gostosa que hoje essa botada Toma, 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 toma sua safada Enquanto tu fica, tu fica toda molhada Enquanto tu fica, tu fica apaixonada Toma, 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 toma sua safada Enquanto tu fica, tu fica apaixonada Revoada de quebrada Paredão estralando, já são duas da madrugada Gravisão batendo e as bebês jogando a raba Eu já tô bem louco, não quero saber de nada Nesse rabão gostoso, hoje o nego se acaba Era mais gostosa pra eu arrastar pra casa Era mais gostosa que hoje essa botada Toma, 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 toma na sua raba De quatro tu fica com a peteca molhada Toma, 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 toma na sua raba De quatro tu fica, o vaga não vai dar botada Toma, 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 toma na sua raba Já disse que ama, olha a viagem dessa gata Toma, 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 toma sua safada Enquanto tu fica, tu fica apaixonada Toma, 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 toma na sua raba Já disse que ama, olha a viagem dessa gata Transcrição e Legendas Pedro Negri